Eu preciso da foto do seu pau O que? Eu preciso que você tire a foto do pau agora e me mande por WhatsApp Tu marcou uma reunião pra pedir foto do meu pau, é isso? Miguel, é urgente Uma foto não é piroca urgente? Que isso? Chegou a ser menina no Tinder, a gente trocou a mensagem, o negócio esquentou, trocamos a WhatsApp Aí ela falou que ia mandar a foto dela pelada, mas primeiro eu tenho que mandar a foto do meu pau Tá, e tu mandou a foto do pau pra ela? Caralho, tu quer a foto do meu pau pra tu fingir que é teu pau e mandar o pau pra ela E ela achar que o pau na verdade é teu, só que o pau na verdade é meu É